Vamos para a primeira cena. Bora lá. Sabe quantos pacotes de carne tem na geladeira? Oito. No chepa sobrando oito pacotes de carne. É isso pra mim que tá grave, assim. É bem grave. Piuque, por que sobrou nove carnes, mano? Então, carne tinha que olhar. Eu não vi as carnes que tem. Acho que só congelada, né? Sobrou nove, mano. Gente, sobrou nove carnes? Vocês não comeram? Mas carne moída? Não, moída não. Fígado. Ah, fígado. É, fígado eu não sei nem porque compraram tanto. Eu queria que tivesse feito todo dia, carne. Ué, se quiser já descongela lá, velho. E aí, regular o fígado? E aí, Bill? Cara... Ele é o cozinheiro ali, né? Você acha que dá pra congelar ou passar por? Sim, é o seguinte. Lá na cozinha, se a gente tentasse encostar e fazer alguma coisa, o respeito ao Fiuk muito, ele tinha toque na cozinha. É. Teve confusão de toque de você encostar no feijão. Lembra que a Carlinha foi mexer porque você botou fogo alto, né? Eu botei, eu botei o fogo alto. Eu errei porque eu esqueci do fogo alto e a Carlinha foi mexer. Olha, tá queimando. Aí eu falei, Carlinha, foi eu que liguei. Eu até esqueci. Ela abaixou e ficou mexendo pra parar de queimar. Ele ficou maluco. É. Mas vocês têm uma relação boa. Ele te deu até essa parada aí? Não, sim. Tem uma relação boa. É, não. Mas é só atitude ali de regular o fígado, de não fazer o fígado pra galera. Sim, sim. Se cancelar, tem um botãozinho bem lindo. Não, não cancela. Eu passo pano nisso. Eu passo pano. Então, passou pano. Ah, é? Não, é um toque do cara. Eu respeito o toque dele. Ah, entendi. Cada um com o seu toque. Se conversar com ele, eu acho que ele pode melhorar isso. Faz isso. Faz a Carlinha. Eu acho que ele faz com carinho. Sim, ele faz. Ele coloca aquele amor. Ele fez aquele programa da Ana Maria Braga que eu fiz também. Ele ganhou e eu fui o primeiro a sair. Mas... Vamos pra próxima situação. Esse Bruno adora enrolar. Vamos? Não, tô só contando um episódio. Cancela ou passa pano? Tu não falou comigo ou foi impressão minha? Como assim? Depois da prova. Eu não vi. Não lembro. Você falou comigo? Acho que não, né? Ah, te parabenizando? É. Parabéns. Pra mim, a prioridade foi acolher... Foi acolher Karol, que não tinha ganhado ganho. E tá tudo bem. Foi acolher Polka, que não ganhou... Mas é que assim... Foi acolher Projoto. E falando que você... Posso falar agora? Posso falar? Posso terminar? O meu incômodo com esse tipo de abordagem. A gente teve questões... Eu te coloco no meu lugar e vocês falam... Esse seu movimento é pessoalizado. Eu, particularmente, não preciso corresponder uma expectativa que é sua. E aí? Palestra da Lumena. É sempre a mesma. Você começa de movimento, é seu escorre, é dedo na cara e é isso. E aí? Eu cancelo isso. Então vai lá no botãozinho. Posso apertar? Pode. Pode? Cancelou. Cancelou. A palestrinha da Lumena. Luta cancelada. Influenciada demais. Tem mais, né? Tem mais uma situação. Vamos ver. Eu não vou tirar as minhas coisas daquele quarto. Porque é assim que eu escuto as coisas. Porque às vezes eles nem percebem que eu tô lá. Eu gosto de não estar sendo notada. Eu gosto de ser planta. Desenvolvimento. Isso não é uma escolha minha. Isso é uma imposição para mim. A partir do momento que você chega pra mim se posicionando em pról de uma pessoa ... E aí eu escutei, tá? Cara, é possível que o Brasil não tá vendo isso. Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Cara... Cara... Sara Espiranga... Só pra fazer um parânteses. Aquela hora que ela para e percebe que tá rolando a conversa, ela não consegue nem disfarçar. Não consegue. Ela fingiu que tava com frio. Ela ficou assim, ó... E ela fica ali no quarto colorido só passando, né, uma maquiagem... Não, enrolando. Ela gira o microfone, desgira o microfone. E ela fica demorando, 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 demorando. E assim, ela consegue colher muita informação. Claro! Você também fazia isso. Colheu muita informação ali. E se disfarçava mais. Sim, se disfarçava mais. Porque ela não se dava bem com a galera lá. A galera já percebeu que a Sara tá de ouvido ligada. Sim, percebeu, percebeu. Mas e aí? Você cancela ou passa pano? Não, passa o pano, lógico. Não, não, não. Não, não, não. Passa o paninho assim só. Passa. Porque eu não faço caminhão.